Olá pessoal, meu nome é Márcio Mourão, para quem não me conhece, eu sou músico e produtor musical. E hoje nós estamos gravando a videoaula do Sonar X1, ou X1. Eu espero que esse curso seja de grande valia no aprendizado de vocês. Quando eu clicar com o botão direito, se forma uma bolinha azul. E quando for com o botão esquerdo do mouse, uma bolinha vermelha, para ficar mais fácil para você estar identificando. Quando você abre o Sonar X1 pela primeira vez, aparece aqui o Quick Start, que é o começo rápido, para a gente estar abrindo e criando novos projetos. De início agora eu não vou citar nenhum deles, clico em Close. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer em um programa como o Sonar, que é um programa de gravação, edição de áudio e mídia, é a gente estar configurando os devices, configurando as entradas, mídia, entradas de áudio da nossa placa. Então vamos lá. Então você vai vir aqui em Edit, Preferências, e a gente vai agora estar configurando. Essa é uma parte que é muito importante, porque se a gente não configurar o áudio corretamente, se a gente não configurar a placa corretamente aqui, os devices, a gente não vai ouvir som nenhum, a gente não vai conseguir gravar nada, a gente não vai conseguir também gravar nada de MIDI. Então é o primeiro passo. No Sonar X1 a gente não teve muita mudança com relação a outras versões do Sonar na parte de Preferências. A única coisa que mudou foi a forma de se visualizar aqui, mas as preferências aqui basicamente são as mesmas. Aqui em Advanced a gente tem mais preferências, tá? Nós temos Advanced e Basic. Vamos deixar Basic por enquanto. Então você vai vir aqui em Playback and Record. Certo? Driver Mood. Aqui é o mais importante. Os melhores drives que a gente tem para trabalhar com áudio são os Drivers Aze. E antes do Drivers Aze vem o WDM, que é um driver anterior da tecnologia Aze. A tecnologia Aze é a melhor porque com ele você consegue menos latência, menos ruído. É o melhor drive que tem para a gente trabalhar com áudio. Aqui tem a opção Share Drives com outros programas. Deixe sempre habilitado se você usa o driver da sua placa com outros programas abertos além do Sonar. Então deixei aqui habilitado. Você clica em Aplicar. Agora você vai vir aqui em Device. E você vai habilitar as entradas da placa. Por exemplo, no meu computador aqui eu tenho duas placas instaladas, tá? Que é a placa Onboard do meu próprio computador e a placa FastTrack Pro USB. A placa FastTrack Pro não está aparecendo aqui porque eu estou usando ela para a gravação da videoaula. Mas no caso aqui nós temos a placa Onboard do seu próprio computador. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte. Existe um driver Aze que ele é um driver universal para placas Onboard. Que você deve instalar ele. É o driver Aze 4ALLV2. Depois que você instala esse driver, ele automaticamente reconhece a sua placa. E agora você tem um driver Aze com baixíssima latência. E sem ruído nenhum para você estar trabalhando com a sua placa Onboard. Então, ok. Você pode ter várias placas instaladas no seu computador. E você pode selecionar a placa que você quer trabalhar. No caso aqui, só estou com essa opção mesmo da placa Onboard. Então, aqui a Input Drive, que é as entradas de gravação e as saídas. No caso aqui, uma saída estéreo e uma entrada estéreo. Então, deixei habilitado. Clique em aplicar. Certo. Agora, Driver Settings. Aqui é o seguinte. Agora a gente tem a opção de selecionar as entradas de playback, de reprodução e de gravação. Se você estivesse vindo em Devices e selecionado aqui, por exemplo, 8 drivers de entrada, 8 canais de entrada da sua placa, por exemplo. Você teria essas opções aqui de estar selecionando esses 8 canais. Entendeu? Essa é a dica que eu te dou. Aí, no caso da gravação, você poderia estar selecionando aqui quantos canais você quiser que apareçam na opção de gravação. Aqui no Playback Rage é a opção do canal que vai ser reproduzido todo o áudio que vai passar pelo Sonar. Se você usa um processador de 64 bits, você deixa habilitado. E outra dica muito importante. O Sample Rate, junto com o BitDep, no caso aqui que já está em 24 bits, é o que define a qualidade do áudio da gravação. Muitas pessoas me perguntam, ah, qual o programa que dá mais qualidade na gravação? Isso não interfere, o programa em si não interfere na qualidade, e sim o tamanho de Sample Rate e BitDep. Eu aconselho você estar gravando em 48 mil. Essa configuração está sendo o padrão de mercado para os produtores para a gravação. Nós sabemos que o padrão de CD é 44 e 100 em 16 bits. Só que quando a gente grava e mixa, a gente trabalha dentro de 48 e 24. E depois que a gente exportar lá no final da masterização, que a gente exporta para 16 bits e 44 e 100. Outra dica muito importante é a questão da latência. Aqui a gente tem a relação da latência. Latência é o atraso que dá quando você toca um instrumento, ele demora a chegar ao som dentro do Sonar. Você abre aqui o AISO Panel, que é o painel do driver AISO, AISO 4ALL, e você pode estar aumentando a latência. Uma dica aqui para vocês. Se você arrastar o fader para cá, isso serve para qualquer placa, tá pessoal? É uma dica muito importante. Se você arrastar aqui para a esquerda, você vai ter menos latência, mas vai ter mais ruído. E se você arrastar aqui para a direita, você vai ter uma maior latência e zero de ruído. O que eu aconselho? Por exemplo, se você estiver gravando, eu aconselho você deixar aqui de 512 abaixo. E se você estiver reproduzindo, no caso da mixagem, nesse caso aqui você não vai precisar de gravar, então você pode deixar todo para a direita. No meu caso aqui, eu vou estar colocando em 512. Vai dar uma latência que dá para gravar e dá para ouvir sem ruído nenhum. Clico aqui. Clico em aplicar. Certo? Agora eu vou vir aqui em MIDI Devices. Aqui pessoal, é onde você vai estar habilitando os inputs de entrada MIDI e saída MIDI. Se você não habilitar essas entradas, o Sonar não vai reconhecer um teclado MIDI, um controlador MIDI que você tem instalado aí na sua placa. No caso, eu habilitei as entradas da FastTrack Pro MIDI e a saída você pode também habilitar. Clico em aplicar. Fechar. Dá ok. Feito isso, as nossas configurações estão ok. Agora a gente vai fazer um teste. Nós vamos criar aqui um novo projeto. Colocar o nome qualquer. Dá ok. Abriu-se aqui o Sonar pela primeira vez. Então aqui a gente tem um navegador. A gente pode estar navegando aqui pelo nosso computador e estar encontrando o áudio. Eu vou encontrar aqui um áudio e arrastar ele para dentro do Sonar. Depois da gente arrastar, se a gente colocar para tocar. E tocar tudo certo. Prova que a configuração está correta. Agora se não sai o áudio nos seus monitores aí, você tem que voltar lá e ver o que você fez de errado. Clique em P. E ver se não tem nada de errado aqui. Feito isso. A gente já está com o Sonar pronto. A gente já está começando a trabalhar com ele. Ok pessoal? E aí Tchau.